Amanhã é o dia do nutricionista. A data foi lembrada pelo Departamento de Nutrição da PUC Goiás. O encontro científico realizado no auditório do Parque de Exposições Agropecuárias é em comemoração ao dia do nutricionista. Alunos e docentes da PUC participaram do evento. Esse evento é um evento comemorativo do dia do nutricionista, que é o dia 31 de agosto, amanhã. E é o momento em que a gente se encontra profissionais nutricionistas, alunos de nutrição, para discutir assuntos que sejam de relevância. O tema Nutrição, inovando o mercado de trabalho, ilustra o vasto campo de atuação profissional. O campo da nutrição é bem generalizado. Temos profissionais nutricionistas em diversas áreas, na área da clínica, área de saúde pública, alimentação coletiva, marketing. Então estamos aí dominando diversos espaços.